Olá pessoal, eu sou o Márcio, esse aqui é o Cantinho de Casa e hoje eu tô muito feliz que eu vou plantar enfim aí o meu abacaxi que tá aqui nessa garrafa pet aqui em vaso, é isso mesmo eu mostrei pra vocês o plantio aí passo a passo na garrafa pet, olha só como é que a muda tá bem grande agora é o ponto ideal pra plantar ela em vaso aí e ela ter o máximo desenvolvimento e produzir um abacaxi maravilhoso pra gente, então chega de enrolação e vamos pro conteúdo vamos lá nossa passo a passo, ritual padrão aí, eu fiz furos aqui no fundo do vaso pra ajudar na drenagem vou colocar aqui um material filtrante, pode ser fio de café, pode ser papel toalha imediatamente eu vou colocar algum material aqui pra ajudar, pra impedir que fique água parada no vaso aqui eu vou usar argila expandida, você pode usar pedra, caco de telha, lembrando que esse vaso aqui tem apenas 14 litros essa terra aqui eu fiz a proporção de 20% de areia grossa, 10% de esterco curtido e 70% de terra vou cobrir aqui bastante o fundo aqui mas você tá colocando muita terra, não vai ficar muito alto não, como a terra tá muito soltinha não tem problema o que eu vou ter que fazer aqui agora, eu vou ter que soltar aqui a muda da garrafa pet, tá vendo então você pode apertar aqui a muda aqui ó, pra depois você sacar ela aqui, puxando ela aqui parece que ela esteja um pouquinho durinha pra retirar mesmo aí ó, tirei a muda vou até liberar um pouco aqui ó, as raízes, tá vendo deu um certo lodinho aqui, mas tudo com muito cuidado pra você não abalar aí as raízes do avocaxi de levinho mesmo aqui ó, eu beirei as raízes dele agora o que que eu vou fazer, vou fazer uma cova aqui no centro aqui ó pra poder inserir o abacaxi agora que ele tá no meio do vaso aqui, eu vou começar a encher com terra mesmo chegando nesse nível de terra aqui já está bom você vai ter que só pressionar essa terra e essa terra que ficou aqui nas folhas, eu vou te mostrar o que que você vai fazer aqui agora pra liberar essa terra aqui o que que você vai fazer, pra lavar essas folhas você já pode regar ele e automaticamente vai limpar todas as folhas, tá vendo pode regar de forma bem abundante mesmo essa primeira regação ela é muito importante pra agregar todos os materiais da terra olha como é que ele ficou lindo e ficou bem centralizado o que é muito importante pra ele não ocupar espaço demais aí na localidade onde você for deixar ele olha só como é que fica lindo e super decorativo você pode usar o abacaxi até pra decorar a sua casa de tão lindo que fica olha só como é que fica lindo o seu vasinho com abacaxi aí em torno aí de mais cinco meses a gente vai começar a produzir aí a primeira florzinha dele pra produzir os frutos então espero que você tenha gostado aí deixa o like se você gostou do vídeo não esqueça de compartilhar e venha fazer parte aqui da família do cantinho de casa também então aquele abraço aí pra você fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau